Mané, eu vim me despedir, coisa que eu não queria, é triste a gente fingir, e no peito tem alegria, eu vou deixar tua terra, e no coração sufocando, a saudade do lua na serra, das violas ponteando, a saudade do lua na serra, Mané, das violas ponteando, por isso, Mané, é que te digo, é triste a gente fingir, o meu coração tá chorando, Mané, e não vê, eu tô a sorrir, Não a lembrarei de vancejo, nos rios de Maria, também daquela caboca, que me fez sofrer um dia, Uma redinha bem longe, eu vou ficar estendida, Mané, a gente esticada na rede, em tés, espécie da vida, a gente esticada na rede, Mané, em tés, espécie da vida, Por isso, Mané, é que te digo, é triste a gente fingir, o meu coração tá chorando, Mané, e não vê, eu tô a sorrir, Aí, tá chorando, Mané, aí, tô a sorrir, aí, tá chorando, Mané, e não vê, eu tô a sorrir,